Música Você gosta de mim, ô Ilana Eu também de você, ô Ilana Vou pedir a teu pai, ô Ilana Pra casar com você, ô Ilana Quando passo pelas ruas E vejo um bando de crianças correndo, brincando Eu lembro sempre do Beto, da Marina e do Rui Meus vizinhos e amigos de infância E de uma história que eu nunca contei pra ninguém E hoje vou contar pra vocês Se ele disser que sim, ô Ilana Casarei amanhã, ô Ilana Se ele disser que não, ô Ilana Morrerei de paixão, ô Ilana A gente morava numa cidadezinha perdida num vale Só o trenzinho, que passava três vezes por semana Nos ligava ao resto do mundo A nossa era uma rua pouco movimentada E cheia de casas Num canto, ficava o açougue abandonado Era em frente dele, que a gente brincava de pegador Tempo será? É de mim, cocó Laranja da China? Cabaco em pó Pinto que pia Pi, pi, pi Quem é durão? Sou eu, eu só Olha lá que te pego Não é capaz Olha lá que te pego Não é capaz Outras vezes, era Maria Pata A gente fazia uma roda E uma pessoa ficava no meio Fingindo ser uma pata Meio agachada, ia dando voltas dentro da roda Apontando os pés dos outros Maria Pata Matou um grilo Pelas bodas do seu filho Todas as aves convidou Uma mosca lhe faltou Veio esta compensar E sujou no seu jantar Maria Pata matou um grilo Pelas bodas do seu filho Todas as aves convidou Uma mosca lhe faltou Veio esta compensar E sujou no seu jantar O pé apontado com a última sílaba Recebia um pisão Ai, não precisa pisar desse jeito Ah, vai só um e não quebra Você é uma exagerada Exagerada porque o pé nasceu Queria ver se a gente tocasse o pé no seu dedão, Ilana Tapa de fora ou não chia, Beto? Eu chia o quanto quiser Não chia Olha que eu te cuspo, hein? No melhor da festa Minha mãe sempre lembrava de aparecer Ilana 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 O que foi, mãe? Que critério é essa? É o Beto que me cuspiu Cuspiu? Por quê? Porque ele é um estúpido Nunca mais brinco com ele Ah, eu não quero saber de confusão, não Agora a senhora fica em casa Mas, como o pé de galinha não mata pintinho Era só eu dar um beijo nela que as coisas se arrumavam E ela me arranjava logo uma ocupação Está bem Dei um pulinho até a estação E veja se chegou a minha encomenda de São Paulo A estrada de ferro ligava a gente com as capitais A estrada de ferro com a sua Maria Fumaça Porta de areia Porta de areia Porto final Da Bahia Minas Estrada natural Que ligava Minas Ao porto ao mar Caminho de ferro Mandaram arrancar Eu ia Olhava o trem E demorava a voltar Está tudo aí, mãe Posso brincar? Mas brincar onde? Na casa do Beto Está todo mundo lá Do Beto? Mas você disse que ele cuspiu em você É que já secou, mãe Deixa eu ir, vai Está bem, está bem Mas esteja aqui na hora do jantar, hein? Um dia O açougue abandonado Amanheceu com a porta aberta Dedo, vizinho Seu vizinho Pai de todos Por amor No mata piores Olha, tem alguém no açougue Será que ele vai voltar a funcionar? E se não tiver ninguém? Se for assombração? Deve sim Ele está fechado há anos Vamos ver Morrendo de medo Metemos a cara Porta adentro Olá Vocês querem entrar, meninos? Levamos um baita susto A gente nunca tinha visto velho antes Vestia roupas esquisitas Usava um chapéu colorido Cheio de conchinhas espalhadas Ah, a gente Só queria saber Quem tinha tido aí? Pois fui eu Gostei daqui Resolvi ficar Meu nome é Zé Zé de onde? De onde você veio? De lugar nenhum Vim de todos os lugares Andei por todas as terras Aprendi todas as línguas Todas as línguas? Duvido que você fale japonês Eu conheço a língua do vento Quando a noite cai A das folhas das árvores Quando se aproxima a tempestade Conheço a língua dos bichos Cheios de medo Quando o fogo ou o homem Estão chegando Conheço a língua do amanhecer No meio da floresta Vocês sabiam que as montanhas conversam? As montanhas? É, as montanhas As montanhas dizem coisas lindas para o vento E o vento diz coisas lindas para elas É só prestar atenção e querer ouvir Por isso, me mudei para cá Em volta desta cidade Estão as montanhas mais lindas e faladeiras Que já conheci Ele é maluco Imagina ficar ouvindo o papo da montanha com o vento Para mim, ele está egozando a gente Acho melhor a gente ir embora Estou com medo No começo, todos nós ficamos com medo Daquela figura estranha Que passava horas na porta do açougue Dedilhando canções num bandolim cheio de fitas Às vezes, largava o bandolim E punha-se de pé A recitar em voz alta E o vento batendo em seus cabelos compridos E na sua bata até o chão Dava-lhe um ar de louco De profeta De santo Mas o medo Fez com que nos afastássemos Passamos a brincar Do outro lado da rua Cadê o doido que estava aqui? O gato comeu Cadê o gato? Está no mar Cadê o mar? O fogo queimou Cadê o fogo? A água pagou O banca da água O gole bebeu Cadê o doido? Está matando o trigo De vez em quando Um de nós criava coragem E se aproximava Para espiar o Zé Ele conversa com o gato Sabe, meu bichano No outono O sol tem preguiça De se levantar Sabem O Zé ficou mais de meia hora Falando com o Sabiá E o passarinho Parece que respondia Ele é maluco mesmo E você sabe O que o Zé come? Toma sopa de bambu Com casca de ovo De passarinho Eu juro que eu vi E quando eu espiei Pela janela Ele estava deitado Conversando com a sombra Da cadeira Sombra, oh minha sombrinha Largue da cadeira Não presta ficar amarrado A uma coisa só A vida inteira Diz o povo Que burro não amansa Acostuma E conosco foi assim O Zé deixou de nos assustar Quando acostumamos Com a esquisitice dele Como pode o peixe vivo Viver fora d'água fria Como pode o peixe vivo Viver fora d'água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a tua Sem a tua Sem a tua Sem a tua Comparia Voltamos a namorar A estação Como fazíamos antes Era ali Que a gente sonhava Ah Um dia Pega o trem Vou embora daqui Vou estudar na capital Eu também Vou querer ser engenheiro Como será Essa tal de capital Ache que é uma cidadona Chega de carro Caminhão E gente E prédios Em circos Quando a gente perdeu o medo do Zé Começamos a embirrar com ele Aquele jeito estranho dele falar com as plantas e os bichos Parece que acordava alguma coisa muito zangada dentro da gente Ele saia do açougue Sorria E dizia alguma coisa assim Dentro da gente tem sempre um bicho mau É preciso botar este bicho pra fora Botem, botem o bicho pra fora Meninos Vem pra quem tem Tira bicho do pé Pra comer com café Na porta da sé Vem pra quem tem Tira bicho do pé Pra comer com café Na porta da sé Vem pra quem tem Tira bicho do pé Pra comer com café Na porta da sé Todo mundo tem um espelho bem guardado Que não mostra pra ninguém Só de vez em quando Aparece alguém que merece ver o espelho da gente Mas tem que ser alguém muito especial Quanto menos a gente entendia Mais ficava com raiva Mas eu não sou feio, meus meninos Não briguem comigo Olhem só a música que canto Ela não é feia E vem de dentro de mim E a situação entre o Zé e a gente Estava nesse pé Quando nossa cidadezinha Foi escolhida pra ser fundo de represa A cidade ia ser afogada Só se falava do rio Que iriam represar no vale Nós, crianças Quase não tínhamos mais tempo De pular amarelinho o caracol No meio da rua O tempo livre Era para ajudar a empacotar as coisas Fazer as malas Preparar a partida E chegou a data da viagem No dia seguinte A água começaria a se aproximar do povoado Todos tinham que deixar a cidade Na última viagem do trenzinho Depois iriam retirar os trilhos E botar a locomotiva no museu Maria fumaça Não canta mais Para moças flores Janelas e quintais Na páspada batida Um grito no ar O trem estava prestes a sair Quando a Marina lembrou E CPGT? Alguém viu o Zé? Percorremos o trem de trás Pra frente Nem rastro dele Conseguimos convencer o maquinista A esperar um pouquinho mais E corremos até a rua É, tá tudo fechado Zé! Ô Zé! Zé! Sai daí! Mas do açobe Não vinha som algum Beto, que era o mais forte Deu um pontapé E abriu a porta Olha lá o bandolim dele E o gato É, saí da cidade Ele não saiu Mas aqui também não tá Preocupados Chateados Voltamos correndo Pro trem Onde teria ido o Zé? Saberia que a cidade Ia virar um lago? E se tivesse Teimado em ficar Com as montanhas Que tanto amava? O trem Partiu Sem o Zé Alguns meses Se passaram A lembrança do Zé Doeu em mim Um bocado de tempo Um dia meu pai Me mostrou uma revista Com a fotografia De nossa cidade Afogada na represa Casas Prédios Ruas É claro Não apareciam Só dava Só dava pra reconhecer As montanhas Que rodeavam Um imenso lago Foi então Que meu coração Parou de doer E um bandolim Começou a tocar No fundo Da minha cabeça Olha só É ele Só pode ser ele Cruzando a represa Num bote Fazendo o transporte Das poucas pessoas Que de vez em quando Precisavam ir De um lado Para o outro Quem é que eu via Com o seu chapéu Inconfundível Sua bata roxa E o bandolim Pendurado As costas Era o Zé O barqueiro Da represa O nosso Zé Prequeté Maria Amarata Não canta Amar Para Amor Passou E Janela E Quintal Na Pasta Vazia Um Grito Ai Casa Detecida Viúva Trump Paz Vaz ق Pasto Deve ми